Olá querido aluno, olá querido aluna do curso Aprendendo Teclado, tudo bom, tudo beleza? Professor Evandro Nunes, então na nossa segunda aula de hoje, tá pessoal? E nessa segunda aula vou estar te ensinando um exercício muito legal, tá? Que é um exercício de agilidade nos dedos, tá? Vou estar te ensinando esse exercício na mão direita e na mão esquerda, tá? Muito prático, muito simples de se fazer o teclado, ok? Então, desejar bons estudos, aproveitem a aula e vamos lá! Olá querido aluno, olá querida aluna do curso Aprendendo Teclado, tudo bom, tudo beleza? Professor Evandro Nunes, então, em mais uma aula. E nessa segunda aula, estaria abordando então o assunto dos exercícios da mão direita e da mão esquerda, onde você vai aprender de forma legal, de forma simples, prática, objetiva e muito fácil como a gente pode ter agilidade tanto na mão direita como na mão esquerda, tá? Vou estar te ensinando um exercício muito legal, muito prático e muito fácil de se fazer, tá? Então, vamos começar então com a mão direita, tá? Fazendo parte por parte. Vou afastar um pouquinho aqui, ó, pra você ver toda a extensão do teclado. Vamos lá então? Então, eu coloquei um som de piano, certo? Aqui, tem um som de piano. Tranquilo. O exercício seria mais ou menos assim. Eu vou estar mostrando pra você primeiro como é que fica ele final, tá? O exercício final. E depois eu vou estar mostrando passo a passo. Mão direita primeiro. Voltando. Ok? Isso eu fiz de forma rápida, tá? Voltando. Voltando. Isso eu fiz de forma rápida, tá? Vamos fazer mais devagar agora. Vamos lá então. Bem devagar. Sobe uma tecla. Sobe uma tecla. Sempre subindo uma tecla. Escorrega o dedo. Escorrega o polegar. Mais uma. Finalizando. Agora você vai se basear sempre nessa tecla do dedo mínimo aqui, ó. Sempre escorregando uma a uma. Então, vamos lá. Escorrega. 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 E finaliza. Lembrando, né? Que a posição de mãos aqui, ó. Tá? Ó. Sempre. Polegar. No dó. Indicador. No ré. Dedo médio. No mi. Dedo anelar. No fá. E dedo mínimo. No sol. Então, o dedo vai preencher. Ó. A mão. Todos os dedos aqui vão preencher cada tecla. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Ok? Beleza. Vamos agora então partir para a mão esquerda. Tá? Vou estar subindo aqui. Na mão esquerda. Começamos com o quinto dedo aqui, ó. Então, vamos lá para a mão esquerda. Sobe. 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 E finaliza. Voltando. Voltando. Volta. 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 Beleza? Resultado final. Agora vamos mais devagar. Vamos lá. Sobe uma tecla. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. A penúltima. E a última. Voltando. Volta uma. Mais uma. Voltando. Volta uma. A quase. Penúltima. E finaliza. Ok? Bom. Estudem bastante esse exercício técnico, tá? Faça a sua mão direita primeiro. Faça a sua mão esquerda primeiro. Bom. Faça devagar, né? Mão direita e mão esquerda. Depois que você achar que está tudo ok, tá? Tentem juntar as mãos, tá? Então, começando aqui com o polegar no dó. E uma oitava abaixo, no dó aqui de baixo, você vai começar com o dedo mínimo, tá? Dedo mínimo. Então, vamos lá tocar devagar e sempre. Vamos lá? Mãos juntas, hein? Mais difícil. Vamos lá. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe um por um. Sobe um por um. Tá ficando bonito. Legal. Penúltima. E a última. Vamos voltar agora. Agora, aqui é o processo inverso. Aqui em cima começa com o dedo número 5, o dedo mínimo. E aqui, uma oitava abaixo, começa com o polegar. Lembrando que cada dedo tem a sua tecla, né? Olha aqui, ó. Tudo na posição. Coloque a sua mão assim que não tem erro. Voltando, vamos lá, então? Devagar e sempre. Volta uma. Volta uma. Volta mais uma. Muito bem. Ótimo. Penúltima. Se você conseguir tocar esse exercício devagar, depois você pode ir aumentando a velocidade tranquilamente, tá? Você vai se sentir muito bem. Você vai ver que você vai pegar agilidade. Você vai ter mais agilidade nos dedos. Tá? Vou estar fazendo agora o resultado final com as duas mãos de forma mais rápida. Ok? Então assistam, assistam, né? E depois tentem fazer igual. Ok? Vamos lá. Voltando. Bom, por hoje era isso, pessoal. Agradeço que vocês tenham assistido essa aula. Agradeço a atenção de todos e de todas, né? Pratique bastante, tá? O segredo é esse. Você pode sempre voltar o vídeo, acompanhar essa série de exercícios técnicos. Bons estudos, tá, pessoal? Estudem bastante que você vai conseguir esse resultado desejado. Desejo já um forte abraço e até a próxima aula. Valeu! E aí, pessoal? Gostaram da aula? Conseguiram fazer o exercício? Tem partes que é um pouco rápida. Tem partes que são mais fáceis, mais difíceis, né? Mas espero que todos tenham entendido da melhor forma, tá? O segredo de tudo é praticar. Praticar, praticar. E estudar, estudar, estudar. Voltem sempre o vídeo se você tem alguma dúvida, tá? Pratique bastante que vocês vão conseguir. Valeu, forte abraço e até a próxima aula.